e fala aí galera boa noite um abraço seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos hoje por aqui no rádio aí né que apareceu o dono o jean patrick ele comprou esse rádio do malafaia se for um rádio que eu fiz ele há muito tempo né disse que é um rádio que eu mexi não leu né tanto em tanto rádio né que já lembra aí ele comprou esse rádio bacana usou esse rádio uns dois anos aí bacana aí a fonte dele alterou e disse que o rádio né não funciona mais nada vamos ver o que aconteceu tem uma cartinha aqui proteção nenhuma né veio só num plástico proprietário região patrick de freitas tá whatsapp tá o rádio não está ligando apresentar baixa potência houve uma queima de fusível ou mesmo não ligou mais fazer todas as correções possíveis deixar com potência máxima de 20 em ssb 10 em am tá vamos ver que dá pra fazer geralmente o cobra não dá essa potência toda não 20 em am e é difícil em dois transistinho não é você ser rádio aqui é mosfet ou não é mesmo assim mosfet no cobra 148 uma coisa que eu não curto muito porque dá uma boa potência assim só que a gente ele não tá mais mesma coisa que a gente fez ó colocou isso aqui eu não lembro isso aqui não foi coisa que a gente fez aqui ó tá vendo então então isso aqui não é serviço meu não então eu fiz o rádio por uma lafaia ainda mais por uma lafaia jamais ia colocar um negócio desse aqui entendeu né ah ah já visto que não há necessidade também né tá fazendo isso aí a primeira coisa que eu vou fazer o teste é pra ver se o rádio tá queimado né então se ele marcar continuidade aqui aí o rádio tá queimado tá aí eu tenho que note ligado desligado não beleza jura ho 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 parquei lá não adianta nem colocar na fonte que é queria pra fazer sair mais com massa faltando parafuso aqui faltando parafuso aqui de cima já com dissipador esse dissipador aqui já ficou uma graça aqui hein olha aqui faltando parafuso aqui vamos ver tomara que não tenha queimado o dds né se queimou o dds é só trocando o dds mesmo é uma parte bem sensível tá o dds trabalha com 5 volts tem coisa italy e tal e coisa não lembro se tem placa de bip fio do alto-falante solto é quebrou o fio né me andar um puta de um fiozão isso aqui não é serviço da gente nem a pau ele não faz esse tipo de serviço aqui me andar fio desse tamanho aqui não tá bom bem estranho vamos vamos analisar porque o bichinho ficou de potência baixa aí masca tudo hein aí aí só enrolado aqui ó se a deus o meu é por isso que eu falo né aí o rádio passa em outro lugar fica desse jeito aí ah pô o rádio que o Jata Alves mexeu negativo mexe com uma lá ainda bem que tem sempre os vídeos ali para comprovar né nenhum rádio deles nós colocou dissipador até porque não há necessidade né tá com 19.69 aqui colocado dissipador isso aqui é uma uma besteira que fizeram aqui e já tem um jumper aqui de aterramento isso aqui também é muito fácil mas passou por outro lugar com certeza né pra tá fazendo isso aqui valeu vamos fazer aí depois né ver o que que deu que gostiche que deu aí bom cortei os retificador né os diodos que os diodos tão encurto aqui ó da entrada e o ali de baixo né mas infelizmente a saída foi pro beleléu dá pra ver o 21.66 né até deu um estraguinho ali e o 19.69 que chegou até colar no capacitor aí entendeu? então tá assim mas o DDS não queimou não ó vamos vamos diminuir mais olha lá funcionou certinho tá olá 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 não temos potência Vamos ver se não tem recepção pelo menos. Então isso que é recepção. A recepção também só o qrm viu. Ó. Tô na antena aqui. Ah. O meu conector. Que tava com problema ali. Vamos ver se. Vem baixo. Vai ter. Um modo rádio escuta né. Vamos ver se dá pra baixo. Pra nós ver se. Lá em baixo. Tem a recepção. Do. Rádio escuta. Vamos ver. Oitocentos e. D. Oitocentos e. Oitocentos e. Oitocentos e. Tem. Oitocentos e. Vai ter que entrar na configuração. Alinhar ele de novo né. Mas, né Tudo indica aí que tá tudo 100% aí, né Tirando a saída Tirando a saída O resto tá tudo bacana, joia Rapaz Eu vou arrancar esse negócio aqui Não há necessidade A gente vai colocar dizendo que é bipolar de novo Vai tirar uma boa potência E não vai tirar esse treco daí Não há necessidade disso aí Isso aqui não Amanhã a gente faz isso aí E agora já é Agora já é 23 Caramba 23 horas 23 horas e 52 minutos Vai dar meia noite E eu tenho que virar lobisomem Falou, tchau, tchau Fazer igual aquele louco lá que faz interação Sou eu de novo Valeu, turma Então a gente volta aí Vamos ver o que que A gente faz no perseguido aqui Deixa eu ver como é que tá o áudio Ok, positivo Não É o cobrinha do Patrick Lá do Ixi, eu nem sei se é 60 Catarina, Rio Grande do Sul Tá bom Agora eu esqueci o município aqui Tá doido Eu abri a 148 com o DDS Que eu tinha feito aí uns 70 anos atrás Pô, malafaia, câmbio Pô, Tio É muito áudio É, é verdade Aquele costume de falar em cima do PTT Deus livre Tá doido aí Não dá certo não, né, Mário? Não, eu também tenho esse costume, viu, Jota É só colar no PTT Tá bom, o áudio tá bom Tá na frequência certinha Mas não tem nenhum problema aí não, Jota Não, ok, positivo É, eu troquei a saída, né Ele não tinha problema Eu troquei a saída, ali tinha Nossa, meteram um monte de... É isso que eu falo, né O menino mandou a rádio aqui Ah, é um rádio que eu comprei do Malafaia Que ele fez contigo aí no seu pé Que ele gostaria de mandar pra você de volta Não, beleza, manda aí Aí chegou aqui o rádio, rapaz Um monte de gambiarra em cima Que é dissipador colado lá no fundo Saída queimada Fio pra tudo Falei, rapaz, isso aqui não é serviço meu nunca, moço Aí eu ajeitei tudo aqui Troquei saída Tive que tirar o dissipador ali, né Que tava... Aí agora tá show de bola Tá bom, Mário Bacana então, Mário Vou finalizar por aqui Deus te abençoe, muito obrigado Ô, Mário Ô, sobrar um tempo Dá um pulo aí, cara Só pra você me dar uma dica aí Eu mesmo faço ali depois, ali Aquele injetor lá não tá funcionando, não Certo, o trocação tá aberta aí, Jota É, não, beleza Se o que der, vou aí Tá bom, hoje o senhor vai dar pra ir Tá bom Vamos ver se amanhã Amanhã eu acho que eu consegui aí, Jota Ah, poxa, puxa mais um pouquinho na sintonia aqui, ó Tá, não mudou quase nada Tá bom, não mudou quase nada Eu tô aqui em 20 e 0, né Não, tá, Jota Agora deu certinho aqui Beleza, Mário Deus abençoe, Mário Então tá Ô, Mário, segunda-feira é feriado do que? Por que que eu não tô sabendo? É meu dia, meu dia É teu aniversário? É dia do outro, não, não, é dia do trabalho, do trabalho Nossa, mas é verdade Rapaz, Deus do meu Não, bacana então, Mário Fica com Deus, tchau, tchau Depois nós se vê aí, câmbio Alô, um abraço, tchau, tchau Ah, nós precisamos fazer um vídeo lá Pra mandar lá pro Cois, lá Nós dois juntos lá pro, como quem chama lá? Ei, rapaz, o Júnior Eu chamei de Júnior ali O Sérgio, Sérgio Júnior ali, tá bom? Vamos dar um alô pro Sérgio Júnior ali Um abraço, Mário, fui Uh, tem mais, tem mais, tem mais É isso aí A Júnior já refeita ali as partes Que queimaram, tá? Os amiguinho aí Já com os amiguinho novo Retiraram toda a gambiarra do fundo A plaqueta dele original tá aqui Que é daqui de trás, né? Fizeram esses dois arrombos aí Eu fui obrigado a tirar isso aqui até pra Por modo de De Tá colocando ali Trocando os transistos, né? Que o parafuso fica bem baixo Colocaram dois rebites aqui Agora eu vou colocar a plaqueta de volta aqui, né? E terminar isso aqui com dois rebites Pra não ficar feio isso aqui, né? Acho que aqui a plaqueta vai até Tinha que tirar a plaquetinha ali Tá rebitada ali A plaquetinha original 1994 E é isso aí Agradeço a todos, tá? Rádio do Patrick agora tá assim, ó Ó Tava acendendo uma lafaia quando chegou, né? Que eu desbloqueei ele Agora tá aparecendo ali, ó Patrick E é isso aí, turma Bora lá Trabalhar a mão um pouco Que eu nasci foi lindo Não riu Tchau, tchau Fui